Bom dia! Dia 1, estamos saindo de Natal e partindo Pipa, de Ponta Negra até Pipa, está dando aqui segundo o GPS, uns 75 quilômetros e mais ou menos, o que? 1h20 de viagem. E a nossa programação do primeiro dia é para contemplar os virantes e adivinha, está chovendo, então vamos ver como vai ser o dia de hoje. Nem a gente sabe. Informação importante para quem for vir de carro para Pipa, saindo de Natal sozinho, sem nenhuma empresa. Primeiro é bom colocar no GPS Timbal do Sul, porque se colocar Pipa direto ele vai dar um trecho menor e talvez pior. Então colocando Timbal do Sul, a rodovia é bem boa, duplificada, porém nos últimos 17 quilômetros aí ela fica a pista única, pouco espuracada, mas melhor do que o outro. E chegando aqui em Timbal do Sul nos deparamos com um mirante muito lindo da Lagoa Guaraíras. E hoje eu vou deixar uma dica aqui, vim no final da tarde, porque o pôr do sol, ele se põe aqui, deve ser a coisa mais linda. Viemos até aqui no mirante, começou a chover e a chuva acaba nos atrapalhando porque a gente quer fazer imagens de drone. Não vai desistir, voltamos aqui outro dia novamente. Enquanto a gente espera ver se esse tempo abre um pouco para melhorar as vistas dos mirantes, a gente vai aproveitar para fazer check-in aqui no Solar da Água, que é a hospedagem que nós vamos ficar. E a gente alugou pelo Airbnb, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser. E a gente vai ver se esse tempo abre um pouco para melhorar as vistas dos mirantes. Agora sim, a chuva parou, o selfie com o azul já não está azul de novo e vamos tentar o enumerante de novo. Agora vai? Será? Ainda não deu certo, mas não desistimos e no dia seguinte estávamos nós lá de novo. Bom dia, dia 2 aqui em Pipa. E padrão do Rio Grande do Norte, já choveu, já fez sol, já ventou, já choveu de novo, agora já está sol de novo. E vamos com o que está mesmo. Vamos mostrar e conhecer Pipa independente do tempo. Chegar aqui no Mirante Cacimbinhas é bem fácil, ele fica na rodovia entre Pipa, que está do lado de lá, e Timbal do Sul. E aí aqui dá para parar os carros aqui em cima da falésia, mais aqui perto da rodovia. Como vocês podem ver, o tempo aqui no Rio Grande do Norte, ele muda muito rápido. A gente chegou aqui chovendo, já está sol, com um pouco de céu azul. E o que mais impressiona é a coloração da água. Aproveitamos esse tempo de chuva, fomos para casa almoçar e economizar. E agora adivinha, o sol saiu e estamos voltando para conhecer outros mirantes e também uma praia. Chegamos agora aqui para conhecer o Santuário Ecológico de Pipa, que é um lugar muito arborizado, como vocês podem ver aqui no vídeo. E tem várias trilhas, umas menores e outras maiores, com vários mirantes para conhecer. Entre eles, um dos mais famosos aqui de Pipa, que é para a Praia da Baía dos Golfinhos e também para a Praia do Madeiro. Pode ficar o dia todo aqui. E o que a gente achou bom é que para ir na Praia do Madeiro, a gente tem que pagar uma taxa de estacionamento de R$20,00 para os guardadores de automóveis. E aqui, para acessar o Santuário Ecológico, também paga uma taxa de R$20,00, porém por pessoa. Só que você consegue, além de ter todas as vistas dos mirantes, também tem acesso para a Praia do Madeiro, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai mostrar um pouco como é esse percurso. Paramos aqui no estacionamento, bem na entrada, só para pegar as informações. E agora temos que levar o carro no estacionamento que fica a 100 metros aqui da recepção. E olha essa entrada. O mapa é esse aqui. Nós temos ele em mãos. Aqui está escrito que é o começo da trilha. E agora vamos torcer para a gente não se perder, né? Hoje que a gente vai ver o quão bom de trilha nós somos. Cada trilha recebe um animal. E aqui no mapa, mostra esse animal e a trilha que é. Então, vai ser fácil. Ok, vamos. E o legal desse mapa que eles entregam, é que tem conta um pouco da história de cada uma das trilhas. Nós optamos por fazer a trilha da Jiboia, que inclusive tem esse nome, porque em 1990, quando eles estavam abrindo esse caminho, eles encontraram uma Jiboia gigante enrolada em uma das árvores. A trilha em si é bem fácil de fazer. Ela é toda ajeitadinha. A trilha é toda identificada, então é bem fácil. E agora nós estamos aqui que tem uma bifurcação. E aqui é onde vai ter os mirantes, mas a gente vai fazer só na volta. Vamos aqui por esse lado, que é o Circuito das Águas. E a trilha é tão bem cuidada, que se você olhar no chão, tem até a marca do rastelo. Eles limparam e deixaram organizado, para não ter problema nem erro, para se perder. Nós chegamos agora na cachoeira à prova. Porque a água mesmo não tem. Está domada por folhas. Chegamos numa parte que talvez a gente tenha que começar a ficar preocupado. Olha, favor não jogar pedras nos peixes e jacarés. Agora a gente tem que andar procurando um jacaré, é isso? Para vocês entenderem o tanto que a gente andou, a gente começou a trilha aqui e veio. Estamos agora aqui no final dela. E demorou 40 minutos para a gente chegar aqui. Mas uma trilha bem fácil, né amor? Tranquila, bem family friendly. Pode trazer os filhos, os avós, a família toda. E bem bonita também. E muito arborizada, então é sempre mais fechado. Não tem tanto sol direto. E nós viemos até o final dessa trilha, por dentro da mata, mas afastada do mar. E agora na volta a gente vai mais pertinho do mar, para ter a vista dos mirandes. E aqui é o mirante da Baía dos Golfinhos. E para chegar na praia Baía dos Golfinhos, é só na maré baixa. Vim caminhando lá da praia do Centro de Pipa, aqui para ela. Na maré alta não dá, porque as ondas vão bater direto no paredão. E aqui de cima, mesmo agora que está bem cheio de pessoas e lanchas, a gente já está vendo vários golfinhos. E aqui no meio da trilha, nós encontramos o Sr. Aurélio, que está nos acompanhando. Ele que limpa aqui uma parte da trilha para ficar... A gente não falou que a trilha é bem limpinha, que é muito legal, organizada? Eles fazem isso justamente para se a cobra estiver passando... Ou outros bichos, se você consiga vê-los. Ou outros bichos, você consiga ver e evita aí um acidente. E também, aquela placa que a gente falou do jacaré, se é para se preocupar? Sim, é para se preocupar. Porque tem um aqui. Então, como o Aurélio nos alertou, estamos alertando vocês. Meio da mata, o Heitor sempre avista o quê? De um radar de... De bancos. Olha para cima para ver se não tem cobra. Vamos beber uma água para continuar. Mais um mirante aqui na trilha. São muitos, como vocês estão vendo. Mas esse aqui já é bem parecido com o das tartarugas. E olha, tem vários surfistas ali. Essa é a Praia do Madeiro. E aqui no meio da trilha, mais próximo da Praia do Madeiro, na trilha que vem para o Madeiro, tem uma parte do museu e uma estrutura também com banheiro. E aqui as informações do que o projeto Tamar atua aqui na região. Depois de duas horas aqui dentro da trilha, chegamos na escadaria para acessar a Praia do Madeiro. E a descida é ladeira abaixo, literalmente. Se tivesse deixado sem pôr uma escada, ia ser um tobogã certinho. Chegamos na Praia do Madeiro, depois dessa descidona. E olha que praia linda. Aqui, como a maré ainda está baixa, forma essa piscina aqui. Com muito pesar, a gente já está indo embora aqui dessa Praia do Madeiro. É muito boa, a água é super gostosa. Ótima para quem quer aprender a surfar. A gente viu ali várias escolinhas de pessoas iniciantes. É melhor na maré baixa, porque a onda é mais fraquinha. Foi pouco tempo, mas foi ótimo conhecer. Uma praia linda, a Praia do Amor. A gente ficou encantada com a beleza, mas eu acho que para tomar banho de mar, essa daqui, sensacional. A parte difícil do retorno aqui pelo Santuário Ecológico, é essa pequena subidinha dessa escadaria. Se você vier pela outra entrada, que é a principal da Praia do Madeiro, não fica muito atrás, não. Tem uma baita escadaria também aqui para acessar a praia. Uhul! Chegamos no carro. Ah, a volta deu uma cansada, viu? A volta é muito pior que a trilha toda. Gente, mas é show de bola essa trilha. Eu gostei muito, você gostou também? Muito bonito. E é um panorama quase que completo por pipa, porque você passa por vários mirantes e pelas principais praias. nós temos uma visão completa. E pelo que a gente percebeu, assim, não é muito frequentado, mas é um lugar que vale muito a pena, tem umas vistas muito bonitas. E o fato de estar na trilha, em contato com a natureza, né? Você gosta da natureza. E é muito tranquila a trilha, assim, em si para fazer. A maior do trecho é plano, então é uma dificuldade bem tranquila de se fazer. Façam quando vieram para pipa. E para finalizar o dia, nós voltamos aqui no mirante da Lagoa Guaraíras, desta vez com o maravilhoso sol. E é muito bonito, porque ele ilumina toda a lagoa. Está com a maré baixa ainda, então tem uns bancos de areia no meio da lagoa, que vocês estão vendo as imagens. A gente ama o pôr do sol. Não sei vocês, se vocês gostam de pôr do sol, conta para nós aqui nos comentários, porque todo destino que a gente vai, a gente sempre procura para saber qual é o melhor pôr do sol daquele lugar. E estamos a caminho da rua mais famosa e frequentada ali de pipa. Hoje é sexta-feira, até então quarta e quinta, estava bem tranquilo o movimento. A gente vai ver a diferença hoje do movimento, porque assim, de dia mesmo a gente já reparou que do nada parecia um formigueiro de tanta gente e carros circulando aqui. Pessoas chegando nos hotéis, nas pousadas. Sendo que no começo da semana não tinha nada disso. A cidade muda assim, completamente. Esta sorveteria é muito boa, mas diferente de Natal, eles não vendem por peso, só por preço da bola. E a bola é 14 reais aqui, mas o sorvete é muito bom. E a casquinha é a melhor, é muito boa a casquinha deles. Dia 13, pipa, e olha esse céu que a gente ganhou hoje. Nós vamos lá para o lado da Praia do Amor. E tem duas formas de ir. Ou vai caminhando da Praia do Centro, ou também dá pra vir de carro. Como nós vamos almoçar lá no restaurante Amor, a gente vai acabar indo de carro, fazer o chapadão, a praia, conhecer tudo ali naquela região. Bora! E um dos motivos que nós decidimos vir aqui na Motapiocaria é porque eles têm um acesso direto para a Praia do Amor. Porém, esse acesso agora está interditado. E foi a Defesa Civil que interditou e não tem previsão para a reabertura. O restaurante, ele é bem grande. Para acessar, nós temos que pagar uma taxa do valor de Day Use, que é de R$ 35,00 por pessoa. Mas esse valor, ele é revertido em consumação. E aí eu vou mostrar o cardápio para vocês conhecerem aqui também. E o espaço, ele é bem grande. A gente tem tanto um espaço interno com várias cadeiras e mesas e também tem um espaço externo. Mas a dica é para você conseguir ficar nesse espaço externo bem cedo porque costuma encher muito. O que achamos do restaurante? A vista é bem bonita, né, amor? O local é bonito, a vista é bonita. O cardápio, ok, a comida é ok. Mas os preços são bem salgados e o atendimento é bem ruim. É bem fraco. Para vocês terem noção, a gente chegou aqui e tem que pagar esse valor de Day Use. Ninguém falou nada para a gente. E mesmo perguntando, eles não sabiam explicar direito. Então, bem fraco. Como nós estávamos no restaurante, que é aqui, a gente deixou o carro lá mesmo e veio caminhando. Mas quem não quiser ir no restaurante, tem como vir direto de carro aqui. Que é por essa entrada, estaciona aqui e aí vem curtir aqui a vista do Chapadão. Gente, sério, a paisagem aqui de Pipa é indescritível. É muito linda. É um dos lugares mais lindos que a gente já conheceu até hoje. Concorda muito? Muito lindo. Está no Luto. Facilmente. Viu? Surreal. E aqui em cima do Chapadão também é muito importante ter cuidado. Porque da mesma forma que o deslizamento aqui da falésia acaba vedando as pessoas que estão lá embaixo, aqui em cima também, né? Então tem que tomar cuidado e não chegar muito ali na beira. Nós estávamos lá em cima do Chapadão, bem longe, dá nem para ver o pessoal mais. E viemos caminhando, avistamos esses dois coqueiros solitários. E olha isso, tem uma vista de uma outra praia, bem deserta, por sinal. Acho que deve ser pouco frequentada aqui. Estamos agora aqui numa estradinha de terra que liga a Pipa lá em Simbaúma. A estradinha até que está boa, assim, nosso carro é pequeno, ele está passando. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. A parte boa de ter carro é poder sair por Pipa, assim, e explorar as laterais, não tão sem trigo de moto. Olha essa vista que a gente está agora. Um lugar bonito. Pipa está lá atrás, ó. E olha a vista para cá. O acesso principal da Praia do Amor tem um estacionamento aqui pertinho, que aí é R$20,00 por pessoa. E ele já dá direto ali na escadaria para acessar a praia. E aí E aí E aí E aí Estamos na parte de baixo agora da Praia do Amor Eu nem sei o que dizer porque eu estou encantada mesmo com essa praia Olhando de frente para o mar a gente vê que para o lado esquerdo Que se a gente caminhar a gente vai sair lá na praia do centro Depois para o lado direito é sentido o Chapadão A areia daqui ela é bem grossa, um granulado muito grosso Impressões aqui da Praia do Amor, é uma graça como eu já disse várias vezes Mais perto aqui na frente da escadaria principal, do acesso principal É uma praia mais de surfistas, tem muitas ondas, inclusive riscos de afogamento E quanto mais para a direita de frente do mar vou andar, sentido o Chapadão Tem várias piscinas naturais, então dá para acudir com mais tranquilidade A rua da Grécia fica aqui na avenida principal, que é a Baía dos Golfinhos E aí tem essa entradinha aqui para ela E quem pensa que ela é enorme, ela não é não Ela é bem pequenininha, eu vou até o final para vocês verem Bom dia, preparados para o nosso último dia em Pimpa Deixamos para hoje, para ir caminhando lá para a Baía dos Golfinhos Por conta da maré, que era bem cedo Só que a gente já saiu, já tomou Ai que tem molhado uma chuva Voltamos para casa, agora estamos saindo de novo Sentindo a Praia do Centro Para ver se ainda dá para atravessar lá para a Baía dos Golfinhos Estamos primeiro aqui na ruinha da Grécia Jurando que a gente ia conseguir fazer uma foto E está fechada Agora são sete horas da manhã Então pelo jeito não tem como vir cedo aqui para escapar da multidão É, não teve jeito A maré foi cinco e meia da manhã Nós até acordamos assim Mas estava chovendo e não parava E agora que parou nós chegamos na praia A maré não está tão baixa assim Já subiu uma hora e meia Mas vamos tentar acessar lá a Praia da Baía dos Golfinhos do mesmo jeito Vamos ver como vai estar Estamos aqui na parte de baixo da praia Passar o recado, gente Sempre tem que tomar muito cuidado E não ficar nas sombras das falésias que elas formam Porque tem risco de desmoronamento E ultimamente teve alguns casos A maré baixa não era tão baixa assim Era 0,7 E uma hora e meia depois que ela estava subindo Já que nós viemos E ainda tem uma trilhazinha no meio das pedras Que dá para passar Mas claro que a maré é muito rápida Tem que tomar muito cuidado Principalmente na volta O caminho vai ficando cada vez mais estreito Porque tem pedras maiores E muito mais pedras Aqui mais perto da falésia Como a maré está mais altinha Mas dá para passar aqui por trás ainda Chegamos na Baía dos Golfinhos Olha como aqui já não tem ondulação Já fica outro mar E gente, geralmente os golfinhos Ficam aqui no período da manhã Então vamos espiar Ver se tem algum esperando a gente hoje A Baía dos Golfinhos Porque é justamente O ângulo da praia Favorece a caça dos golfinhos Então eles vêm encurralando os peixes Até aqui no rasinho Onde fica muito mais fácil De eles se pegarem A Thainha, né? E aqui nessa praia Tem um pouquinho de estrutura Com cadeiras bem confortáveis Para tomar sol Guarda-sol Mas eu acho que está muito cedo O povo ainda não chegou Então eu não sei se vende alguma coisa Porque tem uns freezers ali Mas pelo menos bebidas devem ter Ó, de vir na maré alta Tem que tomar muito cuidado Porque agora nós estamos voltando A maré já está batendo aqui nas pedras Aí a gente tem que andar desviando dela E para lá está mais para cima ainda Já voltamos aqui para a praia do Centro de Pico Não filmamos nenhum dia na maré baixa Mas eu vou mostrar na maré alta mesmo Mas gostaria de falar que Na maré baixa Essa praia muda completamente O mar ele recua bastante Tem várias pedras E forma muitas piscinas naturais É super gostoso aqui de vir aproveitar Principalmente com a família A gente veio um dia e ficou aqui na maré baixa Mas a gente veio para descansar E acabou não filmando Fica aí a importância de acompanhar As tábuas da maré E nos melhores horários Porque os cenários eles mudam total Maré alta aqui da Praia do Centro As ondas elas chegam a bater aqui nos quiosques Baratinha do mar Para quem não conhece Ela sempre fica assim nessas pedras e madeira Então esses lugares que tem muita pedra no chão Cuidado onde vocês sentam E bolsa aberta né Dá para levar umas baratinhas para casa Pipa é tudo organizado com essas plaquinhas É bem bonitinho e fácil de se localizar E tem algumas ruazinhas Que tem esse nome em cima também E essa aqui é a rua de casa A gente está indo para lá E estamos retornando para Natal Esses dias aqui em Pipa Conseguimos aproveitar muito Teve dia de sol Teve dia de chuva Mas está tudo bem E quaisquer outras dúvidas que vocês tenham sobre Pipa Manda para nós aqui nos comentários Que vamos responder com o maior prazer E esperamos que vocês tenham gostado do rolê aqui em Pipa E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau